De volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas, a gente vai agora ao município de Parintins, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, lá em Parintins, foi desativado o repórter Rony Belchior, é quem traz essas informações para a gente, na tela dos 6 horas. Bom dia Mariana, bom dia a todos que acompanham o 6 Horas Notícias, é isso mesmo Mariana, o IBAMA em Parintins, a agência do IBAMA na cidade de Parintins, que atene não apenas as comunidades do município de Parintins, mas também cidades próximas aqui a Parintins, está realmente com as portas praticamente fechadas. Eu estou aqui inclusive na agência do IBAMA de Parintins, vou conversar com o Joel Araújo, ele que é analista ambiental e é praticamente o último já dos servidores ainda aqui na agência de Parintins. Joel, confirmada mesmo então o fechamento da agência do IBAMA em Parintins? Na verdade legalmente ainda não foi fechada, só é fechada quando tem uma portaria publicando realmente a desativação da unidade no quadro administrativo, na organização administrativa do IBAMA. E por enquanto isso ainda não foi publicado, essa portaria de desativação definitiva. Mas todos os procedimentos que a superintendência do IBAMA vem tomando é no sentido de fechar. Já foram retirados os vigilantes, já foram retirados os serviços gerais. Agora nesse momento tem uma equipe de Manaus aqui em Parintins fazendo o levantamento de bens da unidade para serem doados, para serem repassados para outras instituições. E o prédio também, o terreno também vai ser repassado para outras instituições. Os servidores, devido a falta de alternativas, acabaram a maioria deles aposentando, alguns já tinham tempo para aposentar. Quem não tem tempo para aposentar ainda, que somos apenas dois, estamos sendo removidos de ofício. Hoje os servidores do IBAMA em Parintins estão concluindo as suas atividades com trabalhos administrativos, sem mais o atendimento externo, de demanda externa. Então é importante a gente falar sobre isso porque as pessoas querem saber, e agora que órgão devem procurar. Então a gente recomenda que procurem desde já o IPAAM, que já tem sede em Parintins, tem representação em Parintins, e as secretarias municipais de meio ambiente também. Certo. Bom, Mariana, então está aí, olha. A confirmação praticamente do fechamento já da agência do IBAMA aqui em Parintins, inclusive o expediente, como bem destacou o Joel Araújo, já é interno, né? As pessoas devem procurar o IPAAM, o escritório do IPAAM aqui em Parintins, e também a secretaria municipal de meio ambiente. Lamentavelmente, lamentavelmente, a região do Baixo Amazonas é quem vai sofrer realmente com a ausência dos serviços do IBAMA. Mariana, volto com você aí no estúdio. É lamentável mesmo, né, Rony? Muito obrigada aí por trazer essas informações aqui para a gente. A gente vai mudar de assunto agora para falar sobre o mercado de beleza. Você já ouviu falar em harmonização facial? É um procedimento simples que tem feito sucesso no mercado da beleza e renova a autoconfiança e autoestima de uma pessoa, já que o rosto com certeza é o nosso principal cartão de visitas. Vamos ver? Cuidar da beleza da face tem sido cada vez mais uma prioridade para homens e mulheres. A vaidade ultrapassa os limites dos pincéis chegando nas mesas de cirurgia. Porém, com tanta tecnologia, algumas cirurgias plásticas hoje podem ser substituídas pela harmonização facial. Um procedimento simples, mas que pode fazer toda a diferença na autoestima do ser humano. A IOFAM, ela tem uma grata satisfação, uma honra de sediar um evento tão importante na estética mundial, trazendo o professor Alex de Souza, que vai participar, orientar todos os profissionais ligados à área da estética a trabalhar com segurança. Esse é um programa inédito no Brasil, onde se preocupa fundamentalmente com a segurança do paciente. Não basta fazer estética, é muito importante fazer com segurança, com o mínimo de complicações. Mas para fazer qualquer procedimento estético, por mais simples que seja, é preciso procurar profissionais especializados. O médico cirurgião plástico e anatomista Alex de Souza é um deles. Ele desenvolveu uma técnica para minimizar erros em procedimentos estéticos. Olha, a ideia, até um abraço para o pessoal Manauara, é um prazer estar aqui em Manaus. A gente tem viajado numa cruzada pelo mundo todo, já são 56 países. A ideia é o quê? Como é uma técnica eletiva, a pessoa quer ficar bonita, ela tem que ter o quê? Erro zero. Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo em cadáver, mostrando onde que faz, para poder passar essa informação para que o profissional de todas as áreas, isso beneficia todos, médico, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, todo mundo que mexe com estética precisa ter esse conceito, de não errar. E para ensinar outros profissionais a praticar esses métodos, o Instituto Orofacial do Amazonas promoveu um curso de harmonização facial com aulas teóricas e práticas. Nós organizamos cursos de estética facial, voltado para a cirurgião dentista, médicos, biomédicos, e demais áreas que os seus conceitos permitem fazer os procedimentos. Nós atendemos a população durante os cursos. Esse curso MIPs, o que seria MIPs? Uma sigla bonita, né? MIPs HRT. É uma técnica desenvolvida pelo professor, doutor Alex Souza, anatomista, lá no Hospital do Sul da Flórida, em Tampa, onde ele treinou e desenvolveu a técnica em cadáver fresco. É uma maneira muito especial de aprender. E, como ele é brasileiro, já é formado há mais de 30 anos, tem 30 anos que ele mora nos Estados Unidos, essa cirurgião plástica lá, ele desenvolveu essa técnica e veio até o Brasil, que é sua terra natal, é mostrar como pode se transformar ou melhorar a estética de uma paciente de uma maneira mais segura. Quem tiver interesse em fazer uma avaliação, é só agendar o horário no Instituto Orofacial do Amazonas, na rua Rio Purus, bairro Nossa Senhora das Graças, com atendimento de segunda a sábado, das nove da manhã às seis da tarde. E na quarta-feira, até às oito da noite. Mais informações pelo telefone 99355-3856. E ontem foi encerrado, na Câmara de Vereadores de Manaus, o prazo para a entrega das emendas parlamentares. A votação do projeto de lei orçamentária deve acontecer até o dia 19 de dezembro. O deputado foi um dos que mais apresentou emendas, boa parte delas destinadas para o setor primário de 28 municípios. Na área de saúde, educação e setor primário, que é atividade fim daqueles que habitam o interior do Amazonas. O trabalho de prevenção de erros na apresentação das emendas foi reforçado neste ano para facilitar o cumprimento de 100% delas em 2020. Entre outubro e novembro, 500 propostas de emendas passaram por correção. O nosso objetivo é analisar o mais breve possível, tentar corrigir todos os possíveis erros para que no exercício do ano que vem nós possamos executar 100% das emendas. O prazo final para a votação do projeto de lei orçamentária em plenário é o próximo dia 19 de dezembro. Os deputados ficam impedidos de encerrar o ano legislativo enquanto não votarem o orçamento do Estado. Com o fim do prazo, a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia terá 10 dias para emitir um parecer definitivo sobre cada emenda. No total, os deputados podem emendar o orçamento em até 1,2% do valor total das receitas previstas pelo Executivo. Vamos agora falar sobre um alerta à saúde. Números de casos de dengue e chikungunya crescem no Amazonas em 2019. É o que diz a Fundação de Vigilância em Saúde. A dengue apresentou um aumento de 4% e chikungunya de 2%. Eu vou ao vivo agora com a Samara Maciel que vai dar mais informações para a gente sobre esses números na sua primeira participação de hoje. Bom dia, Samara. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Essa não é uma notícia muito boa para começar amanhã desta quarta-feira, não é, Mariana? Mas, olha, serve como alerta para quem mora aqui no estado do Amazonas desse aumento, né? Para que as pessoas tenham cuidado a mais no quintal de casa, para quem coloca a planta na janela. A Vigilância em Saúde aqui do estado registrou esse aumento entre 2% e 4%, principalmente nos municípios de São Gabriel, Gana Cachoeira e Tefé. Esses dois municípios, Mariana, eles estão em alto risco. Outros 17 municípios do estado estão em nível médio, nível de atenção, que é Benjamin Constant, a Capital Amazonense, Jutaí, Barcelos e entre outros. Então, você aí de casa tem que ficar atento. Olha, de janeiro até novembro deste ano, a Vigilância já registrou mais de 4 mil casos em todo o estado do Amazonas. E se for comparar a esse mesmo período do ano passado, esse número já está aumentando gradativamente. Você aí de casa que não sabe como seguir as instruções, fazer a manutenção, limpeza no quintal de casa, entra no site da Secretaria Municipal de Saúde, que lá eles orientam tudo certinho, como proceder, cada passo, para evitar que esse número cresça e ajudar a reduzir e cuidar também da saúde. Volto com você, Mariana. Samara, muito obrigada. A disposição da população em ajudar é essencial para diminuir esses índices de doença na nossa cidade. Olha, uma escola do ensino fundamental do município tem se destacado, não apenas na capital amazonense, mas em todo o Brasil. Isso pela forma de ensino e pela conquista de resultados com crianças de 6 a 13 anos de idade que estudam em horário integral. Uma escola preparada para ensinar o que todas as outras ensinam foi além e entendeu que o estudo pode ser ainda mais agradável quando se torna transformador de práticas inovadoras. Estamos falando da Escola Municipal Valdir Garcia, no bairro São Geraldo. Por aqui, a tradição passa longe. Cada matéria segue o cronograma do ensino regular, mas ela é aplicada de forma diferente. A escola ultrapassa as paredes da sala para dar aula aqui, ao ar livre, junto desse verde incrível. E aqui a professora traz os livros e as crianças começam a ler e também a fazer teatro. Dessa forma, eles têm um aprendizado muito mais rápido. E tudo o que estão aprendendo vão levar para a fase da adolescência e a fase adulta também. ...se alguma festa na floresta. E o professor precisa ser dinâmico, interagir, buscar o que o seu aluno precisa para poder interagir com essa atividade, porque a leitura se torna amassante se o professor não tiver um dinamismo. 206 alunos estudam na escola, especialista no ensino fundamental. 35 são estrangeiros. Entre eles, está a venezuelana, que está há 3 anos no Brasil. Na creche da venezuela que eu estudava, era muito diferente, porque a gente não fazia tarefa, não fazia nada, a gente não fazia praticamente só comida e ir embora. Aqui, na gente, a gente estuda, a gente faz uma brincadeira ao livro, a gente tem recreio e essas coisas. Essa professora dá aula pela manhã nesta sala que mais parece uma biblioteca. À tarde, está com a equipe que trabalha na sala de recursos, voltada para atender os 17 alunos com deficiências. Muito importante, porque a sala de recursos é um apoio do professor em meio a essa diversidade que tem na escola. Marcos é autista, estuda pela manhã e à tarde participa de várias atividades como essa aqui. Eu gosto de quebra-capeça, está para montar, para fazer várias coisas. Tipo, tiver essas coisas, está para aumentar a criatividade. Na cozinha, carne guisada, arroz e feijoada. E das boas, para alimentar as crianças que estudam no local, com direito a picolé e muita brincadeira no parquinho. São quatro refeições diárias. A escola tem 33 anos, 31 funcionários, entre eles, 19 professores. Todos comandados pela diretora, que está há 14 anos à frente da escola. Pensando na escola, nas pessoas da escola, nas ações, no entorno, na comunidade. Assim, está no sangue, está na alma a escola da gente. Então, a gente pensa o tempo todo nela. A escola é premiada e um desses prêmios veio do Banco Itaú, na categoria Tutoria de Aprendizagem, onde um professor, além de dar aula, se torna um suporte para o aluno quando não está bem nos estudos, por situações particulares. Por isso, mesmo tão pequeno, esse aqui já entende o que significa a palavra gratidão. Porque mudou a minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu estava no primeiro ano. Aí, aprendi muitas coisas. Eu amo essa escola. A escola é o meu coração. Olha, gente, agora a gente volta com uma super dica de leitura e a última chance de você ganhar o livro do Roberto Cabrini. Hoje é o lançamento no Razor Notícia. Tira uma selfie com a gente e manda no nosso WhatsApp essa selfie que você vai concorrer à última chance para ganhar esse super livro que eu estou lendo. E olha, muito bacana o livro, com super reportagens desse grande jornalista que, como eu sempre digo, serve de inspiração para todos nós. Hoje é às 7 da noite, lá na Livraria Saraiva, do Manau Ara Shopping. Vai ter uma noite de autógrafo e super bacana. Nós vamos estar todos lá, viu? E olha, faz a sua selfie. Eu já vou fazer a minha aqui, ó, para mandar para o nosso WhatsApp. Quem sabe eu não ganho o livro, né? O pessoal da produção não vai deixar eu ganhar, não. Mas você aí de casa, com certeza, pode ganhar esse super livro do Roberto Cabrini no rastro da notícia. O número do WhatsApp está na sua tela, viu? Fica ligado, é o 99327-6649. 99327-6649. Eu volto já já com entrevista ao vivo com o Super Zezinho Corrêa que já está com a gente aqui no estúdio para falar sobre a Feira de Livro do Sesc. Não sai daí! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti